O meu programa, o teu programa, o nosso programa. A hora é agora, com Vinícius Novelli. Olá, boa tarde, muito boa tarde a você que nos assiste pelo canal 14 da NET. É com muito carinho que eu peço licença para entrar dentro do seu lar através das lentes da Vale TV, para transmitir alegria, transmitir entretenimento e juntos passarmos momentos agradáveis e de muita diversão. Gente, o meu convidado de hoje para o programa, ele tem uma história fantástica. Escute bem a história dele, uma história de motivação e ao mesmo tempo de superação. Ele trocou os carros de papelão das ruas do Brasil pelos palcos do Brasil. E hoje está aqui com a gente para contar um pouco da sua história. Eu chamo ele, Adrualdo Martins. Boa tarde, Adrualdo Martins. Boa tarde, Vinícius András. Um prazer te receber no nosso programa. A hora é agora. Você é evangélico? Sou, faz 20 anos. 20 anos. 20 anos. E há quanto tempo tu te tornou cantor evangélico que hoje nós sabemos que tu canta pelo Brasil inteiro hoje? Faz 16 anos. 16 anos faz que eu louvo. Assim como profissionalmente, né? No Brasil, faz 16 anos. Sim. Tu também ficou conhecido, Adrualdo Martins, quando tu participou do congresso evangélico, né? Que é muito conhecido no Brasil inteiro, esse congresso, Gideões Missionários. Isso mesmo. Foi lá no Pastor Cisina, Mirandino. Já partiu para a glória, né? Faz alguns anos, né? Então foi em 2008, parece que 2009. Vendi naquela época, Deus me honrou muito. Vendi, parece que foi 5, 6 mil cópias. Até aqui, em Novo Hamburgo também. De CD? É, CD na época. E quanto CD tu já tem gravado hoje? Tenho 15 CD gravados. 15 CD gravados. 15 CD gravados. Daqui um pouco eu vou estar mostrando o teu CD aqui para o pessoal que está em casa. E vamos falar também um pouco da tua história, que é uma história bem linda, um testemunho maravilhoso, né? Verdade. Então, vamos de música? Vamos de música. Conhecer o Aldo Martins, conhecer o trabalho dele. É isso. Minha vida foi uma procura. Com uma alma cheia de agruras, eu chorava tanto. E tentando achar uma saída, apagar as cenas da minha vida, quantos desenganos. A verdade eu já conhecia, que Jesus morreu por mim um dia, quantos sofrimentos. Foi ferido, tá bem humilhado, por amor ele sofreu calado todos os momentos. Na realidade, o que eu queria? Na realidade, o que eu queria era nascer de novo. Enxugar as lágrimas que ainda colam do meu rosto, e pra isso eu sei que só Jesus dará a solução. Então, foi aí uma bela música. Quem é que canta essa música, Adrualdo Martins? Essa música é a dupla Raíssa e Ravel. Raíssa e Ravel. Raíssa e Ravel, é um compositor dessa indicação. Tu não canta música só tua, tu canta de outros cantores evangélicos conhecidos também. Exatamente. E hoje tu, aonde tu mora hoje, tu tá morando, a gente sabe que tu viaja pelo país inteiro, mas aonde hoje tu reside? Em Alcântara, em Porto Rio, no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, minha esposa, né? Sim. Carioca, né? Uma bênção de Deus, minha vida. É. Mas tu fica bastante tempo aqui no Rio Grande do Sul também, né? Isso mesmo. Em Torres também. Devido ao conhecimento aqui. É bastante agenda, né? Lá, tanto em Minas Gerais, como no Rio de Janeiro, né? E pra cá também, perto do Uruguai, né? Bastante. Viaja bastante. Viaja bastante. Isso. Inclusive, agora nós tínhamos te pegado de contrapé que tu tava chegando de uma viagem. Tava chegando. Na verdade, nem dormi ainda. E, Adrualdo Martins, o que acontece hoje, assim, no, a gente sabe, no meio evangélico, tem muita procura de cantor evangélico hoje pra cantar em igrejas, em eventos? Como funciona? Funciona, sim. É o meu trabalho, né? Como a minha maneira de trabalhar, né? Eu, no caso, eu faço um pacote ali, né? Com o pastor, com a igreja, né? Eu fui em vento, né? Sim. Daí, eles tratam comigo lá, tem assessoria, né? Dei espaço lá certinho, os dados certinhos. A gente manda também o material, né? Sim. É, cedei. Eles acertam as passagens também, tudo certinho. E a gente vai dar louvado aí. Sim. E tu era, eu tava comentando, e a gente acompanha o teu trabalho, tu era ex-catador de papelão. É, minha história não foi muito boa, mas depois, Deus mudou minha história, né? Sim. Eu fui até mendigo, né? Foi até mendigo. Fui burrito de rua, mendigo, fui catador de papelão, depois fui segurança, tal, e aí Deus foi mudando minha história. Nós vamos escutar mais uma música com o Adrualdo Martins e depois tu vai contar um pouco da tua história pra nós, pra quem tá em casa, porque nos dias de hoje que nós estamos vivendo, muitas vezes as pessoas se desmotivam, as pessoas elas desanimam na vida por qualquer coisa e tu acha que tem uma solução pro problema dessas pessoas. É, tem dia bom ano, né? Tem dia bom ano, tem que se mudar, né? Tem que acreditar, né? Sim. Eu acreditei. Vamos de música? Vamos de música. Vamos de música. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, às vezes a gente ouve acusações do rio tentador, lembrança de um passado vem, que querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. E quase parando, sem força se vigor, a gente lê a palavra, quem encontra bastante poder pra vencer. E continuar a jornada, e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz por me já vencer, e dele já não se lembram mais, eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que vê, que veio da cruz, é certo que provas virão, que vestida do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Jesus. E quase parando, sem força se vigor, a gente lê a palavra. Quem encontra bastante poder para vencer, e continuar a jornada, e ver que o passado ficou para trás, Pois Cristo na cruz por mim já venceu, e dele já não se lembram mais. Eu canto pra glória de Deus, nenhuma condenação há para quem está em ti Jesus. Cuja vida coberta está, pelo sangue que veio da cruz. É certo que provas virão, investida no vil tentador. Mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Jesus. Para quem está em ti Jesus, cuja vida coberta está, pelo sangue que veio da cruz. É certo que provas virão, investida no vil tentador. Mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Jesus. Querido Jesus Amém. Estamos de volta com Adrualdo Martins. E essa música é muito linda também, né? É bem tocada, bem tocada bastante. Bem tocada. De quem é essa música, Adrualdo? Na verdade, foi passado para mim, Armando Filho, né? Armando Filho. É que, na verdade, eu tinha um CD gravado antes, e eu estava conversando com um cantor, né? Sim. Secular aí, né? E ele pegou isso para mim, Adrualdo, que ele não grava o ensino. Daí eu entrei em contato e gravei o ensino. Muito lindo o ensino. Muito lindo, né? Adrualdo, e conta um pouco para a gente da tua história. Conta um pouco como tudo começou. Dá para contar. Dá para contar a minha história. Minha história não é muito boa no começo. Mas eu vou passar para alguém que possa, depois vai estar assistindo a televisão, né? Vai ter o privilégio de assistir, que eu vou falar aqui, que são poucos, né? Que tem essa oportunidade. Mas eu agradeço essa oportunidade que eu tenho nesse momento aqui, né? Eu sou ex-mendigo e ex-catador de papelão, né? E eu me lembro quando eu fui abandonado com oito anos de idade, na cidade de Torres. Eu tinha oito anos de idade. E tinha uma loja chamada J.H. Santos, antiga, coisa de 40 anos atrás. E eu me lembro que tinha uma caixa de papelão e eu dormia naquela caixa de papelão. E quando eu amanheci o dia, o dono da loja pegava a caixa e recolhia para dentro. Eu tinha um pensamento, sabe? Que um dia esse homem vai pegar e me levar para casa, porque eu estava abandonado. Mas Deus tem um plano na minha vida, né? Como a gente tem que crer em alguma coisa, a gente não pode ser uma pessoa que não crê em nada. Tem que crer em alguma coisa, tem que crer. Para vencer na vida, né? Daí eu creio que foi a mão de Deus. E daí com 11 anos de idade eu pude ter, infelizmente, o prazer. Eu consegui tirar. Minha mãe era prostituta. Lendo cabaré a minha mãe. Então tu veio de uma família totalmente desestruturada. Isso mesmo. E a minha mãe hoje é uma serva de Deus. E hoje eu louvo a Deus, estou no Brasil e agradeço a Deus a oportunidade. Eu ganho muitas pessoas, até lá do Comando Vermelho do Rio de Janeiro, de facção para Jesus também. Eu vi, Aldo Aldo, eu te acompanho pela internet. Isso. Eu vi, tu dou o teu CD para os bandidos. Até agora eu dei três, de quatro CDs agora aqui. Eu dei um CD agora para um rapaz que era desviado, filho de um pastor. Aqui onde você me pegou, né? Nós vamos... Essa é um pouco da história do cantor Adoraldo Martins. Nós vamos chamar os nossos apoiadores comerciais e já voltamos. E aí E aí E aí E aí E aí